Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como ativar e configurar a impressão digital no seu Moto G85 primeiro a gente entra no ícone de configurar, desce para baixo até a opção de segurança e privacidade desce mais para baixo até bloqueio do dispositivo você vai clicar em desbloqueio facial ou impressão digital, você vai clicar aqui daí se você não tiver senha no celular vai pedir para você configurar um tipo de senha aqui temos a senha padrão que é a que eu vou escolher temos PIN que é uma senha somente com números e senha você pode usar números e letras eu vou escolher a primeira que seria padrão, colocamos nossa senha caso você errar você clica aqui em limpar e pode repetir a sua senha clicamos avançar, repetimos a senha para confirmar e clicamos em confirmar clicamos em concluir, clicamos em impressão digital e agora configurar no meu caso eu tenho a versão anterior ao Moto G85 por isso aqui está me indicando que para configurar a impressão digital eu vou ter que colocar o dedo aqui no botão lateral direito vocês que tem o Moto G85 a única diferença é que vocês vão colocar o dedo aqui embaixo vai estar indicando para vocês colocar o dedo aqui embaixo para iniciar a configuração você escolhe o dedo da mão que vocês vão configurar no meu caso eu vou colocar esse dedo aqui, você coloca o dedo, vai tirando aqui o dedo no botão entendeu? no caso de vocês é aqui embaixo, vocês colocam o dedo, tira, coloca de novo e vai tirando e colocando, repetindo o dedo algumas posições, vai repetindo as mesmas posições algumas vezes vai trocando de posição, beleza? se você não repetir a mesma posição algumas vezes e trocando o dedo de posição, depois pode ser que não detecte bem a sua impressão digital beleza? então aqui clicamos em concluir se você quiser adicionar mais uma impressão digital é só entrar nas mesmas opções e clicar adicionar impressão digital e pode iniciar uma nova configuração, beleza? eu vou sair daqui e vou bloquear o celular para desbloquear o celular você pode usar a sua senha que você configurou ou você também pode colocar o dedo aqui embaixo e desbloquear o celular com impressão digital no meu caso aqui no botão lateral direito, entendeu? eu coloco e desbloqueio o celular se no seu caso não funcionar é bem provável de que não funcionou quer dizer, você não configurou direito então você entra nas mesmas opções, entendeu? vai até aqui ó, segurança e privacidade bloqueio do dispositivo, bloqueio de tela não, desculpa que não aqui, vai pedir sua senha bloqueio de impressão digital e aqui você exclui a sua impressão digital e adiciona outra novamente basicamente esse foi o vídeo galera se eu te ajudei não esqueça do like e deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos um abraço a todos e até o próximo vídeo e aí